A Primeira Igreja Batista de Irajá e o Ministério Infanto Juvenil Geração Amarelinha apresentam Culto dos Juniores 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 E que a morte enfim venceu Acredito que ressurreto O tempo é vivo e voltará O tempo perdido Encontro o vento Pois agora que o amor venceu Que a igreja viva este amor Creio em ti, creio em ti E as cadeias não prevaleceram Pois o pé o rasgou e veio ao chão Seu amor não voltará em pó Creio em ti, creio em ti Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito Que a vida nova traz Acredito na cruz de Cristo E que a morte enfim venceu Acredito que ressurreto Pois em breve vai Em breve voltará Em breve voltará Voltará Fala aí quem está com saudade da nossa igreja alegre Levanta a mão Estou chegando, estou chegando Oi gente, eu vou mostrar para vocês tudo que está acontecendo nessa nossa igreja Ela está ficando linda, vem comigo Ah, mas primeiro eu vou começar a mostrar a frente Está vendo que tem dois tons de verde Em cima é a cor nova, gente Olha que lindeza Embaixo já está quase terminando também Não está legal? Ah, agora vem ver o pátio aqui comigo Gente, eu estou amando esse pátio Olha o piso Está vendo que chão legal? Todo o muro cercadinho Olha a lateral da nossa igreja Já está pronta com a tintura nova Está vendo aí? Até lá embaixo Eu gostei desse muro, gente Tem esse telhadinho em cima, sabe? Vai ser o estacionamento desse lado Do outro lado um canteirinho para a gente passar Olha que lindeza, gente Está tudo no capricho Ah, essa é a nossa igreja linda Vem ver Vou te mostrar um monte de coisa Vários detalhes tão legais Olha aqui, ó Está vendo o pátio daqui? Olha que visão bonita Lindo, né? Vou te mostrar mais Vem comigo Está lembrando que a gente tem aqui O nosso elevador dos nossos idosos, né? Bem pertinho da escada Ó, estou passando pelo pátio Para mostrar para você Como que está a pintura lá atrás, gente Quando eu cheguei ali atrás Eu cheguei a me assustar Vou mostrar para você Você vai entender Essa é a cor antiga Olha aqui a cor nova Nossa, tem um homem lá em cima pintando Gente, me assustei Está vendo a cor antiga do outro lado? Ô moço, cuidado aí Olha, ele já pintou isso tudo Tudo vai ser reparado Então vem cá Nessa parte do lado da escada Não tem o elevador Que eu já mostrei para vocês Numa outra hora Olha aqui esse cantinho, gente Muito legal isso Está sendo feito para os funcionários, né? Vai ser colocado um tanque Onde eles vão guardar Alguns materiais que eles precisam No dia a dia E olha essa sala Que foi construída novinha Almoxarifado da nossa igreja Da administração Para guardar, né? Produtos de limpeza As coisas que a gente precisa, né? Vem cá comigo, ó Vou dar um zoom aqui E te mostrar a primeira sala Que era uma sala que também não existia, gente Vai ser a enfermaria da nossa igreja Olha que bacana isso Ah, vou abrir Vou te mostrar Ainda está sem móveis Mas vai ter aqui todos os móveis Olha, já tem pia instalada Vai ter uma maca Muito legal isso, né, gente? Eita, olha só isso Ai, que demais, gente Essa igreja está ficando assim Super caprichada Para vocês, juniores Então, vamos lá para o nosso culto? Bora! Olá, juniores Estamos dando início a mais um culto Para louvar e engrandecer O nome do nosso Senhor Jesus Cristo Hoje o tema será Uma família abençoada Eu tenho uma família abençoada E eu creio que vocês também têm Uma família abençoada Agora, vamos ler com a tia Carla Um versículo que se encontra em Números Capítulo 6, versículo 24 Eu quero que vocês decorem com a tia Que o Senhor os abençoe e os guarde Vamos lá? Que o Senhor os abençoe e os guarde Agora vamos orar com o tio Flávio? Amém! Oremos, tia Carla Senhor Deus, nosso Pai Graças te damos, Senhor Por mais um culto prestado a tiro, ó Pai Te pedimos, Senhor, que o Senhor vá visitando Cada júnior, Senhor Cada família, Senhor Senhor, que a palavra dada aqui Vai de encontro aos corações, ó Pai Te pedimos que o Senhor continue abençoando O decorrer deste culto, ó Pai Em nome de Jesus Amém! Amém! Alô, meus amigos juniores Graças e Pai Deus abençoe você, sua família, sua casa Hoje estamos aqui em família, né? Estamos com a família do tio Júlio O meu amigo Rafael, meu amigo Vitor E vamos adorar o Senhor com alegria Porque Deus é o Deus que merece toda honra, toda glória e todo louvor Vamos cantar com alegria Um, dois, três, vai! Que a mão julgo do meu pecado E tão mais forte é o meu amado O rei da glória, o grande reino de Deus Como que tem a terra, com trono, com santo Eu admiro, desejo o canto, o rei da glória, o grande rei do gênero. Ó que tremenda graça, ó que está linda o amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto em mim, Jesus eu canto, pelo que fez por mim. Ó que traz a ordem, em meio ao caos, aguarda o órfão, lembra do mal. O rei da glória, o grande rei do gênero. Governo o mundo, não só justiça, és como o sol, tua face brilha. O rei da glória, o grande rei do gênero. Ó que tremenda graça, ó que falível amor, tomou o meu lugar. Amiga cruz levou, você deu sua vida, estou liberto em mim. Jesus eu canto, pelo dentro do sol. Um, dois, três. Aleluia! Aleluia! Amém! Mas agora a gente vai participar de um momento que é muito especial. E Deus se alegra muito. Que é o momento das nossas ofertas. Deus se alegra com as nossas ofertas. Quer ver? Tem um versículo aqui na Bíblia que fala o seguinte. Está em Atos, capítulo 20, versículo 35, que diz o seguinte. Em tudo o que fiz, mostrei-lhe que mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, há maior felicidade em dar do que receber. Essa é a palavra do nosso Deus. Então vamos contribuir com aquela oferta dada do coração. Entrega para o seu papai, para a sua mamãe, para o seu responsável. Peça a eles e entregue na casa do nosso Deus. E Deus com certeza vai se alegrar. Como diz a palavra dele, há maior felicidade em dar do que receber. Um grande beijo no coração de vocês. Logo, logo estaremos juntinhos outra vez. Um beijo! Essa canção que eu vou tocar agora chama-se Eu Jamais Serei o Mesmo. Que você decida ser diferente. A Bíblia fala que quando Jesus entra na nossa vida, a gente muda completamente. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que era falso, não será mais falso. Porque há uma mudança de caráter, uma transformação. Só que isso é uma decisão. Decida hoje ser diferente. Vamos cantar? Eu jamais serei o mesmo. A porta fechei, não volto atrás. A porta fechei, não volto atrás. A minha carreira completarei. E eu jamais serei o mesmo. Como o fogo arde em mim. A porta fechei, não volto atrás. A porta fechei, não volto atrás. A minha carreira completarei. E eu jamais serei o mesmo. Como o fogo arde em mim. E o poderoso inunda-me. Ele tem um pequeno. Eu não é braço. Aia genσα, eles são... O fogo arde em mim. A glória de Deus enche o meu ser e eu jamais serei o mesmo, como o fogo arde em mim. Rio poderoso, inunda-me, destruindo as trevas, queima todo o mal, que acende a chama e glorifica-te. Como o fogo arde em mim, Rio poderoso, inunda-me, destruindo as trevas, queima todo o mal, que acende a chama e glorifica-te. Eu jamais serei o mesmo. A porta fechei, não volto atrás, a minha carreira completarei e eu jamais serei o mesmo. Então, após essa bela canção e o ofertório, é momento de orarmos agradecendo ao Senhor. Então, vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos ofertando a casa do Senhor. Deus, querido e santo, quero te louvar, bem dizer o teu santo nome, te agradecer, ó Pai, por mais uma oportunidade que nós estamos de estar diante da tua presença, Senhor. Te louvo e te agradeço, porque o Senhor nos dá condições de podermos ofertar na sua casa, porque o Senhor também nos abençoa com todas as sortes de bênçãos. Assim, o Senhor tem nos honrado, Pai, nos dando condições de nos alimentarmos, de ter um teto. E, enfim, Senhor, de termos condições, principalmente, Senhor, de podermos falar contigo. Esse é o nosso bem maior. Eu te louvo e te agradeço por tudo, Pai. E venho te pedir também que o Senhor continue abençoando a casa de cada um, Senhor, que está neste momento orando conosco, e a cada um da nossa igreja, Pai. Que o Senhor venha estar sempre ao nosso lado, Pai. E que possamos estar sempre em comunhão contigo, em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço. Amém. Olá, meu querido e minha querida Junior, louvado seja o nome do Senhor. Graças e paz para todos vocês e para a sua família que está nos assistindo nesta noite. Que celebração maravilhosa, né? Que culto abençoado está acontecendo, não é isso? Olha os nossos amados irmãos aí, que já participaram com os louvores, já participaram com as celebrações do dízimo, das ofertas, com a palavra bíblica. Que culto maravilhoso. Mas não espere que o culto seja maravilhoso por um esforço meu, por um esforço dos nossos amados irmãos. Você preste o seu culto neste momento ao Senhor. E para brilhantar mais este culto, eu gostaria de estar te apresentando a cereja do bolo desta celebração. Que é a santa e preciosa palavra de Deus. Toda celebração, toda festa, tudo tem que ter um ápice. E o ápice da nossa celebração é a leitura da santa e preciosa palavra de Deus. Então, se mais delongas, se mais demora, eu gostaria de estar lendo com você agora. Lucas capítulo 1, que vai do versículo 5 em diante. Uma história bem conhecida. Se você frequenta ou frequentou as nossas escolas bíblicas dominicais, provavelmente, eu tenho certeza que você já conhece essa história. Então, vou estar te dando um tempinho para você estar se organizando aí. Pegando a sua bíblia, pegando o seu lápis, o seu papel, para fazer as anotações, se assim você o desejar. E enquanto você se organiza, eu queria estar parabenizando o seu papai, a sua mamãe, seu responsável, que está aí conosco neste momento, celebrando em culto, junto com o seu juniô, com o seu filhinho, com a sua filhinha, adorando a Deus. Ok? Que Deus te abençoe, papai e mamãe. Que você continue sendo esse homem, essa mulher valorosa, investindo no seu filho, na sua filha. Então, Lucas capítulo 1, versículo 5 em diante, fala assim, Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Zacarias e Isabel. Um casal. Um casal abençoado. Mas por que eles eram um casal abençoado? Olha aí. Ambos eram justos diante de Deus. Está vendo por que eles eram abençoados? E tem mais. Mas, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles viviam, faziam o que era correto, faziam o que era bom aos olhos de Deus. Por isso, eles eram um casal abençoado. Por isso, Zacarias e Isabel foram escolhidos, dentre tantas pessoas daquela época, para serem o pai de João Batista. Era um privilégio ser o pai de João Batista, porque João Batista seria aquele que prepararia os caminhos para o começo do ministério de Jesus. Por isso, eles eram um casal abençoado. Mas veja só uma característica. E não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, sendo eles avançados em dias. Ou seja, eles já eram idosos, já eram velhos. Segundo a normalidade, segundo aquilo que é normal, eles não podiam mais ter filhos. Mas só que como um bom judeu, uma pessoa que conhecia a história do povo de Israel, Zacarias devia saber que isso era fichinha para o nosso Deus. E para o nosso Deus, isso aí era bobeira. Sabemos que para Deus nada é impossível. Na vida de Abraão e Sara já tinha acontecido isso. Se Zacarias tivesse atentado para isso, ele não teria tomado uma atitude que a gente vai ver mais um pouco à frente. Então, e não tinham filhos porque Isabel era estéreo, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus, o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor, para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Olha, porque a tua oração foi ouvida. Ué, então, mesmo sabendo que já era avançado em dias, eles tinham o desejo de ter um filho e oravam a Deus pedindo o filho, não é isso? Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Viu? Eles oravam, esse casal abençoado, oravam pedindo o filho para Deus. Em ti haverá prazer e alegria, ou seja, em João. E muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo. Já do ventre materno, veja, será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Inclusive, tem uma experiência de João com Jesus que a gente vai já ver. E converterá muitos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá diante do Senhor no Espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Olha a missão de João. Então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Como saberei isto, João, Zacarias? Porque você e sua mulher avançada em dias. Então você não estava orando, Zacarias? Você não pediu um filho a Deus? E olha o que o anjo responde para ele. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia que estas coisas venham a realizar-se. Porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Vejam, eram avançados dias. Mesmo assim, pedia ao filho. Quando o anjo do Senhor apareceu para anunciar que eles teriam filhos, Zacarias simplesmente duvidou. E o que a gente pode aprender disso é que eles são normais assim como eu e você, meu querido e minha querida Júnior. Assim como todos nós somos normais. Eles não eram super-crentes. Eles eram crentes. Mas eram crentes que buscavam fazer a vontade de Deus. Buscavam ser irrepreensíveis diante de Deus. Mas falhavam. Assim como no decorrer da minha jornada, da sua jornada, todos nós podemos falhar. Mas Deus, eles são dos nossos corações. Deus, ele sabe o que está passando no nosso coração. Ele sabe da sinceridade dos nossos corações. Podemos cair, mas o levantar é de Deus. E nós vamos levantar porque Deus vai permitir que nos levante. Mas mesmo assim a gente pode ser uma família abençoada. Então, o povo estava esperando as Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário. E se vestava-se por acenas e permanecia mudo. Sucedeu que terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu. Ou seja, engravidou-se, né? E ocultou-se por cinco meses. Dizendo, assim me fez o Senhor. Contemplando-me para anular o meu próprio perante os homens. Deus contemplava ela para anular aquela vergonha. Ela se sentia envergonhada por não ter filhos. E lá na frente, como eu falei da experiência que João Batista teve com o Senhor Jesus. Olha aqui. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa. A uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta, a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz. Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que criou, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Veja a experiência que o João teve ao ouvir a voz de Maria. Ao ouvir a voz daquela que seria a mãe do nosso Salvador. Quando Maria foi visitar Isabel, João ouviu a voz dela. Isabel se sentiu cheia do Espírito Santo. E o bebê balançou e se sapudiu só em ouvir a voz de Maria. Experiência maravilhosa que ele teve com o Senhor Jesus. João era uma pessoa abençoada. Essa família era uma abençoada, primeiro porque ele fazia o que era, ela fazia, essa família fazia aquilo que era da vontade de Deus. Também era uma família abençoada, porque ela seria a família de João Batista, que seria o anunciador das boas novas, que prepararia o caminho para o ministério do Senhor Jesus Cristo. E também era uma família abençoada, porque eles eram parentes do próprio Senhor Jesus Cristo. E seria parentes do próprio Senhor Jesus Cristo. Isabel era prima de Maria, era uma família abençoada por esse motivo. Mas que também, eu trago a reflexão de você, meu querido, minha querida Júnior, do seu papai, da sua mamãe, que você também pode ser uma família abençoada, e deve ser uma família abençoada. Basta você fazer a vontade de Deus. Basta você estar no centro da vontade de Deus. E o meu desejo do meu coração é que você seja essa família abençoada. Que a sua casa, o seu lar seja um lugar agradável, um lugar em que o Espírito Santo do Senhor se alegre. Assim como com certeza se alegrava nos tempos de Zacarias e Isabel. O meu desejo para as nossas vidas é que a gente seja essa família abençoada. E você note que não é uma coisa impossível. Nós podemos ser uma família abençoada. Que alegria nosso lar, um lar onde a paz do Senhor flui. Um lar onde só existe paz e harmonia entre pais e filhos. Um lar em que o Senhor reina. Uma família em que o Senhor está no centro. Que coisa maravilhosa. Sabemos que uma família que não tem o Jesus Cristo no centro é uma família com problemas, uma família com dificuldades. Não estou dizendo que a gente está livre de dificuldades, não. Mas nós podemos passar por essas dificuldades com o Senhor. Coisa maravilhosa. Um lar, uma família em que o nome do Senhor é exaltado. Um lar em que o nome do Senhor é adorado. Um lar em que o nome do Senhor é adorado. Um lar é uma família onde não existe palavrão. Onde não existe inveja. Onde não existe essas coisas que Satanás coloca. Vou te falar uma coisa. A sua família pode ser assim. Isso não é algo utópico, é algo ao nosso alcance. Basta a gente colocarmos no centro da vontade de Deus. Zacarias duvidou, duvidou. Mas depois ele creu. E que benção foi a família deles. Que a minha família e a sua família seja igual a esta família. Uma família no centro da vontade do Senhor. Que Deus lhes abençoe. E que Deus lhe dê uma semana abençoada. Eu fico triste em ter que encerrar. Mas o meu coração vai com todos vocês. Que Deus os abençoe grandemente. Um abraço. Um beijo no coração de todos vocês. Até o nosso próximo culto. Já acabou? Ah, poxa vida, que pena. Mas foi uma benção o nosso culto. O culto dos juniores. Que coisa boa. A gente poder ouvir a palavra do Senhor e aprender. E hoje a gente aprendeu com o tio César sobre essa família. Que foi uma família abençoada por Deus. A família de Isabel e Zacarias. Por quê? Porque eles eram uma família que procuravam agradar o Senhor. Uma família que procurava ser aprovada diante do nosso Deus. E isso vai ficar para nós, juniores. Vamos nos esforçar. Eu, você, na sua casa também. Para que a gente possa ser uma família abençoada também. Uma família que agrade e que seja aprovada pelo Senhor. Olha, juniores. Muito bom esse tempo junto com vocês. Não esquece. Semana que vem a gente está aqui de novo. Avisa aí. Para os seus primos. Para os seus colegas da escola. Convida eles para assistirem também. E participarem desse culto que é tão abençoador nas nossas vidas. Tá bom? Não esquece. Procura ser uma família aprovada e abençoada diante do Senhor. E o Senhor haja abençoar a sua casa. Tá bom? Ó. Muitos beijos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Graças e paz. O seu Luciano está começando mais um Gia News. Atenção, galera. Você não pode perder. No dia 27 de fevereiro, vai rolar o segundo drive tour da saudade. No estacionamento da igreja. Fique ligado. As oficinas de quarta-feira retornarão dia 24 de fevereiro. Se você tem um motivo de oração, ou tomou alguma decisão, aceitou Jesus, ou escolheu mudar algo em sua vida, conte para a gente. É só mandar uma mensagem para o WhatsApp do Gia. Já está disponível no Facebook do Gia o plano de leitura bíblica infantil. Tenho certeza que através da leitura bíblica você será muito abençoado. Chegou o nosso momento? Fica a dica. Assim diz a palavra de Deus em Gálatas 5.24 Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Não ceda aos desejos da carne. Não participe de festas que te afastam de Cristo. Fica a dica. Baile de carnaval, tô fora. Continue ligadinhos nas novidades. Até a próxima. Tchau. G-A! G-A! G-A!